Beleza, já estamos indo. Já estamos aí, hein? Ok, enquanto esperamos para a câmera se mover aqui, eu tenho uma grande donação e um anúncio. Nós apenas... nós apenas chegamos a 26 mil dólares. 26k, muito bem. Boa! Acabaram de atingir 26 mil dólares. 20 mil dólares, uma donação do Venomance. Obrigado pelo grande evento e ele adicionou um pouco de coração. Muito obrigado. E ele também... ... fez essa donação em um split, onde... Será que ele vai fazer sem o frio? Não sei, né? Vamos, vamos ver. Hum... Que cirá, hein? Ah, ainda precisamos de 1 mil dólares para ele cortar o seu cabelo. E a outra 30 dólares... Bem-vindos à retransmissão em português da ESA. E o European Speedrunner... Speedruns Assembly. Ou... É, eu esqueci o... É isso mesmo. E não esqueçam que, assim como eu, ela é oficial. Então, vamos preparar aí para iniciar. Vamos ver o que o Merge tem a nos mostrar. Ele tá sem áudio ou só saiu? Então, ao invés de realmente fazer um speedruns para vocês... Eu só tenho um pequeno desenho de 3 diferentes mods que foram desenvolvidos para este jogo. Então, vamos começar. Ele não vai completar o jogo ou algo do tipo, isso já ficou bem claro. Mas ele vai mostrar 3 mods bem particulares que a gente começou a usar. Ou seja, versões modificadas do jogo. Que deixaram muito mais legal de fazer speedruns ou de jogar casualmente. É, a primeira coisa é que... Quando você ganha de cada duelista no Forbidden Memories, você recebe uma carta. E isso não é muito legal, é meio entediante. Então, a gente aumentou esse número para 15. Só 15 cartas. Então, o Merge vai começar um novo file e vai provavelmente bater os primeiros duels para ver que você realmente ganha 15 cartas a cada oponente que você duela. E isso que eu falei, que esse é o mod que a gente tá mais jogando entre nós do Brasil. Eu, Chrome, era no team, RedJot jogou um pouquinho, chiteiro. E eu confirmo, fica muito, muito mais legal de jogar. E, por incrível que pareça, não deixa o jogo tão apelão assim. Ainda fica difícil, só que o tempo é cortado por muito. Sim. É aquela coisa, né? O fator de RNG, ele se mantém. Sendo que, assim, vou dar um parâmetro aqui para vocês. Dessas últimas duas semanas, eu tenho já pouco mais de 100 horas no 15 card, né? Nesse mod aí que o Merge vai estar apresentando. E, ainda assim, é complicado, cara. Mas, com certeza, eu garanto para vocês que é muito menos complicado porque é aquela coisa. O grande problema do FM, no qual nós falamos assim, Vanilla, é o jogo original em si, no qual você dropa uma carta para o duelo, ele se torna muito complicado. Ele é, literalmente, um dos jogos mais RNG heavy. Eu já tive, eu já joguei. Ele está, primeiro, verificando o deck que ele está começando. As cartas nas quais você começa no seu deck são completamente aleatórias. Óbvio, elas têm um set específico de quantas cartas, quantos tipos de monstro ali você vai estar recebendo, né? Uns sets, uns grupos, uns conjuntos específicos de cartas, mas dentro deles os valores são totalmente aleatórios. É, basicamente, um equipamento, uma carta de remoção, que é Dark Holy, que limpa tudo, ou High Geek, que limpa os monstros só do oponente, um campo dos seis que dão boost para certas criaturas, uma criatura potente, que geralmente tem os status combinados de 1800 ou alguma coisa assim, aí tem dois sets de cartas fracas e mais três cartas medianas, alguma coisa do tipo. Então ele vai fazer um duelo bem simples, eu acho que é contra o Dual Master K, né? Isso. Que é o oponente que espelha o seu deck do jogo. Ele tem o mesmo deck que você e é até um oponente muito... Ele que auxilia bastante quando você vai jogar esse jogo no randomizer, até porque você nunca pode se garantir com qualquer outro oponente, já que o cara pode, sei lá, um Simon Muran, jogar ali um Metal Zoa ou qualquer outro monstro de alto nível, então é bem trivial para ser duelado contra o Dual Master K em randomizer também. Uou, spoilers! Guarda essa informação para depois, a gente vai... A gente precisa fazer o suspense de quais serão os próximos mods. Então, Felipe, ele está mostrando... Ele vai mostrar três modificações do jogo que deixaram ele muito mais legal de jogar e tanto fazer o speedrun. E o básico do speedrun de Forbidden Memory sempre foi o seguinte, você duela contra cada duelista, cada um deles dá uma carta só, e você tem que fazer geralmente duas coisas. Uma, pegar um tanto bom de dragões e thunders, que é para você fazer o monstro de 2800 de fusão, né? E pegar ou um deck com muito equipamento, um nível absurdo, ou você pegar uma carta Megamorph ou um Meteor Bedragon, no mínimo. Que essas duas cartas, elas conseguem simplesmente mudar o patamar do teu deck do tanto que elas são poderosas. Só que como é que são os speedruns de Forbidden Memories? Tem dois casos. Se você quiser completar a sua primeira run só de boa, assim, completar o jogo de uma vez só, você pode ficar de 6 horas até 10 horas jogando, e é muito provável que o seu deck não vá para nenhum lugar, e mesmo quando ele melhorar um pouquinho, vai ser bem difícil passar do final do mesmo jeito. Ou o segundo caso, que é você tentar pegar um tempo bom de recorde mundial, que aí você joga duas horas em ritmo de assistir tinta secando, e o seu deck muito provavelmente não vai para lugar nenhum, ou ele vai ficar um pouquinho mais que medíocre, e você vai fazer uma tentativa chorada com um deck horrível, que 99% das vezes não completa. Aí, no caso, ele está na... Vocês percebem que ele está no ranking do duelo? Ele está indo para frente e para trás na tela dos resultados, que mostra os seus stats, e está mostrando uma carta diferente a cada vez. Isso é o que o cara que fez o mod de... deixou disponível, o Ghost, é o nome do rapaz, que toda vez que você vai para frente e para baixo, para frente e para trás nessa tela, alternando, ele mostra mais uma das cartas que você ganhou. Então, você pode conferir todas nessa mesma tela. Aí, quando você vai no build deck, eu não sei se ele vai entrar nessa tela, aí você... Quando você aperta para mexer o deck, ele mostra todas as 15 como novas. E ele conseguiu um thunder, já deu inveja. Ele não mostrou a parte do build deck, mas... Então, aí o que acontece? Quando você joga esse 15 card mods, primeiro, se você estiver jogando só para completar mesmo, você pode literalmente não olhar seu deck. O deck inicial geralmente não importa, você não precisa de thunders ou um equipamento, ou algo do tipo. Só se você quiser mesmo, assim, otimizar um tempo, alguma coisa. Mas aí o que acontece? De ganhar 15 cartas por vez, seu deck não vai ficar fodão logo de cara, ou super overpower, mas você só pode simplesmente ir duelando conforme o jogo, e o seu deck vai sendo construído e melhorado de uma maneira mais fluida, sabe? Você não vai precisar parar o jogo, batalhar 40 vezes contra o mesmo oponente, só para pegar dragão, e depois voltar para o jogo. Você pode simplesmente ir fazendo tudo de uma vez. E também, se você quiser pegar cartas como Megamorph, ou Meteor B-Dragons, você não vai precisar duelar 40 ou 60 vezes com um dos duelistas só para você pegar uma. Você vai perder, sei lá, uns 20 ou 30 minutinhos, aí ir fazendo só alguns duelos, o que deixa... Você ainda precisa duelar bem, ainda vai ter sorte envolvida, porque você precisa receber as cartas, mesmo sendo 15, né? Só que o tempo de jogo é cortado, é muito cortado. Sim. Aí o que acontece? Literalmente, qualquer tentativa que você começar, você pode fazer um tempinho de duas horas, ou se demorar um pouquinho mais, um tempinho de três horas, e geralmente é onde o... onde o... o tempo desse mod vai, ao contrário de jogar por, talvez, mais de dez horas, e nem saber se você vai conseguir terminar o jogo. É. Então, agora a gente vai para o próximo mod, esse eu não joguei tanto assim, mas a gente com certeza experimentou. Todo mundo sabe que a inteligência artificial do jogo, seus oponentes, eles não jogam tão bem assim. muitas vezes eles... se você domina o campo, eles simplesmente jogam uma cartinha qualquer que eles têm. Mas aí, se eles dominam o campo, eles já fazem fusão, você pode ver, sei lá, Rex invocando o Monster 2800. Se eu não me engano, o Rex pode invocar ele, né? Tenho com certeza. Pode, pode. Mas o que acontece? Esse mod é o tal do Hard Mod, do inglês, francês, austríaco, americano, é Hard Difícil. Aí o que acontece? Você vai ver o turno do oponente agora. Ele fez uma fusão. Isso não acontece. Então, esse mod possibilita que a qualquer momento, a qualquer turno, independente do estado do campo, o oponente pode fazer uma fusão, ele pode jogar uma magia, ele pode fazer qualquer coisa do leque de estratégias dele. E não tem essa limitação, por exemplo, dele ficar travado sem fazer fusão, sabe? Ou sem equipar. Então, isso... o nome do modo do 15 Drop é simplesmente... é 15 Mod Drop, ou 15 Mod Drop, ele é disponibilizado nos servidores de Discord da comunidade de Speedrun do Forbidden Memories, e também na comunidade de Speedrun do Forbidden Memories BR, né? Tá aí, ativa até o momento. É que falando nisso, fazendo um jabazinho nosso aqui, a comunidade internacional tem um Discord, e nós também temos um Discord entre o pessoal brasileiro que joga. O nosso foco é mais no jogo original mesmo, e nesses mods que modificam só o jogo como ele é mesmo. Por exemplo, a gente não joga Mod 3, FM 2, essas coisas, a gente se interessa mais por... por essa parada do jogo original, modificadozinho, e dos Speedruns. A gente, por exemplo, faz Race e tal. Aí, por exemplo, agora o oponente está invocando o Cyber Soldier, sendo que você tem o campo dominado com essa carta de 1200. Isso não acontece no jogo. Para o oponente fazer uma fusão, ou ele tem que estar com o campo dominado, ou você tem que estar com uma carta virada para baixo. Virada para baixo, eu digo, monstro virado para baixo, até mesmo magia virada para baixo. Só que aí, no hard mod, a qualquer momento, você pode, sei lá, o Heishin pode jogar uma Megamorph a qualquer momento. Ou qualquer oponente pode fazer uma fusão muito poderosa a qualquer momento. E acreditem ou não, da primeira vez que eu joguei isso, acho que estava eu e o Red Hot jogando. A pior coisa foi chegar nos magos, ou até mesmo no final, acho que antes, acho que foi no Pegasus ou na Isis, que é no meio do torneio, foi o oponente jogar as espadas, as Swords of Revealing Light, ou as espadas da luz reveladora. O que ela faz? Ela te tranca, você fica três turnos sem atacar. Isso geralmente só acontece, de novo, quando o oponente domina o campo, ou quando ele tem carta virada para baixo, e você domina, existem as condições específicas. Nesse mod, ele pode jogar as espadas do nada. Ou seja, cada um desses duelos que eu falei, era literalmente esperar ele jogar as espadas, você fica três turnos sem fazer nada, ele joga ela de novo, e joga depois a terceira vez. Então foi bem difícil, acho que eu fiquei travado, não lembro se foi em algum mage ou no Pegasus. Então esse mod é chamado de hard, porque sim, o jogo fica mais difícil. Meio que a inteligência artificial trabalha com, de uma forma na qual ela sempre está com a vantagem no duelo, pelo menos no Vanilla, nos espectros ali, de como o jogo funciona, normalmente, para que o oponente reconheça que o campo está dominado, que ele conseguiu dominar o duelo, pode ser em duas ocasiões, ou você não tendo nenhuma carta do seu lado do campo, ou que você tenha algum, ou que você tenha monstros, ou que ele tenha, pelo menos assim, monstros mais fortes que o seu. Então ele, porque sempre quando o oponente vai fazer uma jogada, ele checa o seu lado do campo para saber se ele está dominando, se ele tem os monstros, a condição do lado do campo dele está favorecida, se comparada à sua. Então, é dessa forma basicamente que funciona o hard mod. O hard mod, ele não trabalha diretamente com esse sistema. Estando favorecido ou não, a inteligência artificial sempre vai fazer as melhores jogadas que ele puder. É, é o seguinte, se o, apesar do mod ser chamado de hard, de difícil, se o AI for fazer, fizer a melhor jogada ou não, eu acho que isso aí já não é controlado. Ele é realmente, ele age como se ele estivesse com o campo dominado. Ele pode fazer coisas como se ele estivesse o campo dominado, que ele só faria quando estivesse dominado. Mas ele não necessariamente vai fazer a melhor coisa, sabe? Ele não vai pensar e falar, hum, eu preciso do monstro de tanto de ataque para bater com ele. Não, mas ele faz uma fusão porque ele pode fazer uma fusão, sabe? É, é uma demonstração de três versões modificadas do jogo. A primeira, que é a que eu recomendo todo mundo jogar, é o de 15 cartas, em que cada oponente te dá 15 cartas de prêmio quando você ganha dele. e essa segunda é o Hard Mod, que é um modo em que os inimigos ficam um pouco mais difíceis de jogar, pelos motivos que a gente está fazendo aqui. A jogada deles é mais livre, eles não se limitam se você... dependendo do estado do campo. É, a galera está fazendo umas paradas, dando um pouco de risada e tal, duelando 3D. Que realmente é só mostrar mesmo essas versões modificadas e não tem, por exemplo, Run ou algo do tipo. E por mais que não tenha Run, eu acho que isso é muito bacana que ele está fazendo, porque é o seguinte, Forbidden Memories é um jogo que significa muito. A popularidade do Forbidden Memories e ele poder ser associado com o Speed Run é uma parada que não dá para desperdiçar. Só que a Run do jogo em si, ela sempre foi simplesmente horrível e completamente inviável de fazer em maratona. O máximo que a gente conseguiu, sem começar com o deck completo, que é o New Game Plus, né? Que é meio sem graça. Você ganha de todos os oponentes em 3 turnos e não tem muito mais que isso. O máximo que a gente conseguiu fazer foi uma corrida de 4 pessoas usando o bug ou exploit de duplicação de cartas para fazer o deck. Isso rolou na última brate. Mas fora isso, não tem como. E os Runners também não gostam muito do negócio de duplicar a carta. E essa modificação de 15 cartas para o oponente, ela pode simplesmente mudar isso, porque o jogo fica muito melhor de jogar. Você sai do torneio basicamente com o deck montado. Então fica muito mais legal de fazer Speed Run desse jogo e você ainda vai ter que jogar direito, você vai ter que duelar bem e tal. Então, o link para a ISO direto, a gente obviamente não pode estar disponibilizando, aí tem tanto o Discord internacional de Yu-Gi-Oh! quanto o Discord nosso brasileiro. Acho que a gente pode passar a invite, né? Pode sim. O Thug passou no chat. Ele não passou o seu Discord privado? Não, ele passou o do FM mesmo, se não me engano. Eu não sei se ele... Ah, beleza. Ah, tá aqui em cima. Então tem... Eu vou passar já... Aí, beleza. Valeu, Thug. Thug mandou, olá. Ah, ele tá resetando pra poder trocar as ISOs dos mods do BVZN. É, agora ele vai mostrar no caso o último mod, que é o Randomizer, do inglês randomizador, que é aleatório, né? Pra quem não sabe a cultura dos Randomizers, tem vários jogos que usam essa modificação que é, por exemplo, todos os itens do Ocarina of Time ficam aleatórios e coisa e tal. E isso foi inventado pro Forbidden Memories. E esse é um exemplo do tão absurdo que as coisas podem ser. Você vê que o deck dele tem monstros com estrela guardiã bugada, com pontos de ataque e defesa completamente absurdos, tipos diferentes. É. É só olhar na tela. Nossa. Monster Eye virou um equipamento. Eu quero dizer, uma carta de ritual para Cyberstar. E virou um ritual. Vamos. Você tem muitas opções diferentes com isso. Desculpe? Eu não sei o que eles estão emocionados, mas eu não tenho absoluto ideia. Então, como é que isso é feito? Você pega a ISO original do jogo, que aí, óbvio, tem que procurar e tal, a gente não vai disponibilizar. E você usa uma ferramenta chamada FM Scrambler, que aí você seleciona o que você quer deixar aleatório e o que você quer deixar original do jogo. Tem de tudo a tudo. Você pode deixar aleatório as estrelas guardiãs, os pontos de ataque e defesa, os tipos, literalmente de tudo que você quiser. Mas, claro que você não precisa jogar de uma forma absurda. Você pode simplesmente deixar os drops de cada oponente aleatórios e jogar com todas as cartas originais não modificadas. E não uma Simister Serpent com 4 mil de ataque. Acho que, pra mim, o mais interessante realmente desse do Randomize era quando você randomiza as fusões. E, literalmente, tem a chance de qualquer carta fundir com qualquer carta. Então, pra vocês terem uma ideia, quando você randomiza as fusões, você pode simplesmente, tipo, sei lá, ter a possibilidade de fundir uma carta mágica com uma carta armadilha e dar um monstro tipo de 5 mil de ataque. Então, é um dos Randomizers mais interessantes. Eu cheguei a jogar com o Chiter uma vez e é muito bom mesmo. Aí, ó, fundiu. Ele tá utilizando o Randomizer de fusão, pra vocês terem uma ideia. É basicamente esse, a ideia de randomizar a fusão. ali tem cartas, né, troca totalmente o set de fusões do jogo, do que ele deveria fundir. E aí, vira essa carta bugadona com um nome aleatório. É, ele fundiu o Seto 3. Ótimo. E ele é uma parede muito boa. Dá pra fundir o Crash Chines, dá pra fundir os maus. É muito bom. Ele duelou 3D. Vamos ver o que acontece. Acho que crashou o jogo. Não, não crashou. Vamos ver qual é que é essa carta bugada no 3D. Ah, beleza. O jogo não crashou, mas ele fica parado nessa tela. Então, é... Esse é o nível absurdo que o Randomizer ou o Scrambler ele pode chegar. Em você literalmente ter fusões que representam cartas que estão pra lá do ID 722, que é o máximo do jogo. Aí, é que nem eu falei, você pode jogar com essas coisas absurdas ou você pode simplesmente aleatorizar as cartas normais do jogo. Por exemplo, a gente fez uma race um bom tempo atrás. Tava eu, o Red Hot, outra galera. E, por exemplo, acho que o Villager 2 dava MetalZoo, alguma coisa assim. Acho que o Shad, ele dava Megamorph. A gente também randomizou as passwords. Então, dava pra comprar a mosca de 3.500 por 400 Starships. Ah, eu lembro que na minha race eu dropei o Ultimate da Mai, velho. Muito bom. É, então... Tava mais de 50 dólares. Oh, deixa eu pensar. É de Lador? Não é de Lador. O que? Parabéns a você. É de 50 dólares de Raz, que está dizendo mais dança. Mas é aquela coisa, uma das coisas que eu não curto assim, tanto quanto no Randomizer, é o fator New Game Plus que ele se torna com o passar do tempo. Porque, pelo menos, quando você coloca o Randomizer nos drops, né, das cartas que você pega ao vencer os duelos, você acaba dropando cartas OP, assim, que normalmente você não vai obter. E isso inclui aquele limite, aquele intervalo de cartas entre as 722 que você não deveria obter, como Black Luster Soldier, o próprio Ultimate, Blue Eyes. Então, acaba se tornando o New Game Plus ali antes do mid-game. Logo no final ali do early game, quando você está terminando o Road Tournament, já tem se tornando. O pessoal está se divertindo. É uma coisa muito bonita. Aí, por exemplo, Milo's Radiant, que tinha 300 de ataques só, ficou com 4.340. Só isso. Ah, um detalhe, só para essas cartas bugadas, por exemplo, aquela com o nome de Seto Third, dá para você conseguir elas no seu deck no jogo. Só que através de um bug um pouco mais duvidoso em que você troca de CD antes do duelo terminar. Você tem que, literalmente, abrir a portinha de CD do PlayStation 2 e trocar de CD. Porque aí você conhece, consegue um drop bugado, que é o 000, e ele modifica uma das cartas do seu deck. Eu estava pensando, aliás, eu vou fazer isso, uma run de New Game Plus, ou seja, de deck pré-montado. Eu quero fazer com um deck montado só com essas cartas bugadas. Ah, sim. Ah, era o que você estava montando naquele dia, né? É, é um projeto que está continuando. Ele só se coloca o quê? Ah, não, é só tela de escolha, né? Ah, sim. Eu acho que sim. Então, realmente, a gente tem que ter esses três mods. O de 15 cartas, que absolutamente é o mais divertido, o mais legal de todos. O hard mod, que é o que deixa o jogo mais difícil. Boa sorte com a... tomando espadas três vezes de cada oponente.